Vamos falar de Harley, pessoal. Harley tem aqui na Motosports Premium. Temos vários modelos, mas tem uma aqui muito especial, 48, 1.200 cilindrados, ano 2017, com 5.500 km rodados. Essa aqui, pessoal, é uma moto que eu assino embaixo, porque ela está impecável, tá? Pode vir aqui na Avenida dos Bandeirantes 2053 e conferir. Agora, se atenta ao detalhe. Nós vamos fazer uma pesquisa a mais em conta que nós encontramos no mercado. Na maneira que está a nossa, 42, 39, 39.900. A nossa, 38.800, tá? É o melhor preço do mercado. Vem até aqui, faz um bom negócio. Pode ligar agora, 3446656. Pessoal, é estilo de vida. Essa moto está muito estilosa, é para quem tem personalidade e quer uma qualidade de vida diferenciada. Pode vir aqui fazer um bom negócio com uma Harley que você vai ficar feliz. Valeu, tudo bem. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.